E aqui é o Padre Maria que vai fazer uma oração para começar este almoço. Vamos primeiro almoçar e depois vamos ser despreendidos pelo... este vamos cantar, acho que acho que vai ser mais bastante. Espero que gostem. E por isso, Padre Maria. São João de Ávila foi o grande conselheiro de São João de Deus. E para a minha idade velhote, o que é que eu quero mais se não vou conselhar? Na saúde espiritual. É importante, de maneira que vocês arrumem sempre um bom conselheiro. E este São João de Ávila foi uma pessoa maravilhosa, fez São João de Deus ser quem é. Por isso, a gente vai lhe pedir que abençoe a nossa reflexão. A música é simples. Glória, glória e aleluia. São João de Ávila abençoai. Glória, glória e aleluia. Glória, glória e aleluia. Glória, glória e aleluia. São João de Ávila abençoai. Glória, glória e aleluia. Glória, glória e aleluia. Glória, glória e aleluia. São João de Ávila abençoai. Pois nossos familiares e amigos, todos os que nos tratam bem, Pai nosso que estás nos céus, a santificação seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. Pai, por ao nosso ser de dia nos adeus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que não nos deixe sair de tentação, mas ligar-nos do mal, amém. São João d'Ávila, rogai por nós, são os cozinheiros, rogai por nós. Um bom apetite. Obrigada.